Olá, caro aluno! Saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. Na aula de hoje de História do Brasil, tratando do tema República Oligárquica ou República Velha, nós falaremos acerca do governo do presidente Epitácio Pessoa. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu para a missão e boa sorte! Bem, para começo de conversa, conforme na nossa aula anterior, que nós falamos do governo Delfim Moreira, mesmo o Epitácio Pessoa, na condição de senador, ele estava representando o Brasil lá na Conferência de Paz da Primeira Guerra Mundial, ele foi eleito presidente da República para governar o país, sobretudo dentre os anos de 1929 a 1922. Então, o Epitácio Pessoa era um político ligado ao Partido Republicano Mineiro e ele venceu o Rui Barbosa com aproximadamente 286.373 votos contra 116.414 do Rui Barbosa. Então, perceba que nessa época o número de eleitores era muito pequeno, porque poucas pessoas tinham ali o acesso ao voto. Então, quando ele tomou o poder como presidente da República, ele pegou ali o país fragilizado pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, porque o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial e, além de ter participado da Primeira Guerra Mundial, durante esse período, meio que ocorreu a industrialização do Brasil. Por quê? Por causa que a Primeira Guerra Mundial foi responsável para que o Brasil tomasse como iniciativa o processo de substituição de importações. Ou seja, o Brasil passa a produzir dentro do território nacional o que antes era importado da Europa. Então, dentro desse processo, o governo Epitácio Pessoa foi marcado por diversos problemas de cunho social, político e econômico. Então, nós temos as greves que foram organizadas pelos operários, nós temos os levantes militares que ocorreram ali pelos tenentistas. Então, todo esse período que nós estamos trabalhando, associado ao governo Epitácio Pessoa, ocorreram ali uma grande insatisfação social, e não apenas do povo, mas, sobretudo, do grupo dos tenentes. E durante esse período do governo Epitácio Pessoa, ele investiu em diversas obras de infraestrutura, sobretudo no Nordeste do Brasil, com a construção de ferrovias, poços, açudes, dentre outros, que o objetivo era combater, sobretudo, a seca que assolava a região. Outro ponto também que nós podemos mencionar, o presidente Epitácio Pessoa, ele investiu no sul do país, com a construção de mais de mil quilômetros de ferrovias. E ele implantou também uma política fiscal austera, reduzindo e controlando os gastos públicos. E o governo, na parte política, ele deu continuidade à política dos governadores. O presidente Epitácio Pessoa, ele desenvolveu uma série de políticas procurando valorizar o preço do café. Só que, ao mesmo tempo em que ele investiu em infraestrutura, trabalhou com políticas de austeridade econômica, valorização do café, ele também foi um presidente bastante autoritário. Por quê? Porque, durante a sua presidência, nós temos o movimento tenentista e as greves operárias. Então, dentro dessa proposta, ele teve que atuar com mão de ferro para combater os movimentos oposicionistas. Outra informação que nós podemos acrescentar em relação ao governo do presidente Epitácio Pessoa, é o que diz respeito à questão da administração pública durante o governo dele. Porque ele foi um presidente bastante esforçado e enérgico na forma de governar. Então, o plano dele era colocar as contas do país em ordem. Em aspectos educacionais, durante o seu governo, foi criada a Universidade do Rio de Janeiro. Em relação ao término do seu governo, a Libre Esterlina, que é o dinheiro do Reino Unido, ela passa a ser substituída pelo dólar como moeda de referência na economia brasileira. E ele terminou o seu mandato presidencial no dia 15 de novembro de 1922, o qual teve como sucessor o mineiro Arthur Bernardes, que governou o Brasil de 1922 a 1926. Pessoal, por aqui eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.